Não, ele não vai mais dobrar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher o mal Me quer entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele tomou de se entregar E agora vai ter de pagar O coração olha lá Ele não é feliz Sempre diz É do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe que esse humor É coisa de um rapaz Que sem ter proteção Foi se esconder atrás Dá cara de irmão Então não faz assim Rapaz Não vai ter sim Mas a gente não cai não Ei, 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 ele não é de nada Oh, ia, essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior Ei, ei, ele não é de nada Oh, ia, essa cara amarrada É só um jeito de viver na pior É só um jeito de viver na pior Nesse mundo de magas Ele vai viver na pior E só um只有 Desaprendeu a dividir Foi escolher o homem Que era entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pôde se entregar E agora vai Em vez de pagar Com o coração Olha lá Ele não é feliz Sem pedir Que é do tipo Que é valente Mas veja só A gente sabe Que esse humor É coisa de uma paz Sem ter proteção Foi se esconder Atrás Da cara de vilão Então Não faz assim Faz, não vá Deu assim Mas a gente não ganha Ele não é de nada Oi, ai Essa cara amarrada É só um jeito de viver Na pior Ele não é de nada Oi, ai Essa cara amarrada É só um jeito de viver É nesse mundo De magos Ei, ei Ele não é de nada Ei, ei Só que a gente não sai nada Ei, ei Ele não é de nada Ei, ei Ei, ei Eu não é de nada Ei, ei Eu não é de nada Eu não é de nada